Opa, daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz pra você ao vivo, aqui, direto do Malbaíde Stadium. Meu nome é Gustavo Vilani, tenho aqui ao meu lado, nos comentários, o Caio Ribeiro. E a Copa do Mundo FIFA não para, oitavas de final aqui no Catar. Que seja um grande jogo, torço por isso, Caio. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Vilani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho, e a vaga pras quartas de final tá a 90 minutos de distância dessas duas equipes. Intercepta a zaga, mata a jogada. Segue a escalação do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com Thiago Silva no miolo da zaga. Casemiro vem pro jogo com Fred no meio. E Richard Neymar. Gol! Dá um a zero, é o gol. Seja bem-vindo! Olha a força dessa bola, Vilani. Batida seca. Uma bomba pro gol. É o que a gente chama de pegar na veia. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Não marcou a falta. Deu uma lei da vantagem. Segue o jogo. E tem falta marcada. No final das contas, não houve vantagem. Cartão amarelo, Caio. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Faz a defesa, Alisson. Bom burrinho, Alisson. Lateral aberta pro Brasil avançar. Rebate o goleiro. Tá viva! Agora foi. Só que não. Aposta de bola, muda de lado. Almas pra ele. Se antecipa e corta o passe. Posse volta pra eles. Vão se aproximando da área. Mais um corte. Vai pro meio. Defendeu! Tava esperto. Caioba. Primeiro tempo acabando, amigo. Jogo duro, apertado. Mas o Brasil deve ir pro intervalo à frente. O melhor seria ampliar pra 2 a 0 antes do intervalo, Vilani. Um gol de vantagem não garante nada. E você ainda corre o risco de levar um empate no fim do jogo. Sem tempo de reagir. Bola tranquila, direto nas mãos do goleiro. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Opa! Dividida não foi legal. A arbitragem pega a falta. Mandou a cabeçada tranquilo pro goleiro. O cabeceio não foi bom. Facilitou um pouco a vida do goleirão. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Trila o apito pela última vez na primeira etapa. Aqui no Albahite Stadium. Intervalo de jogo. Começa o segundo tempo. A vantagem é mínima. Mas por enquanto vai dando o Brasil. Vamos nessa. Esse é o Richard Lissom. Richard Lissom. Gol! De novo é do Brasil! A vantagem aumenta. É gol, 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 gol. Gol do Brasil! Dá dois de vantagem pra gente. Já vai! Volta aqui! Tá cedo! Que gol é esse, Caio? Gol do Brasil! Golaço! Vilani, ele foi pra jogada individual e teve toda a tranquilidade pra mandar pro fundo do gol. E Esporte se informa. Dois a zero no placar. Boa progressão no ataque. Vai bem na marcação pra bloquear. O ataque marca a saída de bola. Eles perdem a posse. Desarme na bola. Acaba cedendo o arremesso. Esse é o Richard Lissom. Tem a posse, Fred. Recebe o Richard Lissom. Danilo com a bola. Bola cruzada pro Neymar. No travessão. Tá limpo ainda. Rafinha com ela. Rafinha da bola e perde. O goleiro suou frio nessa. A bola cruzada de crack. A bola cruzada de crack. Atropelou a marcação. E bateu com categoria. Que golaço! Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Vinte e cinco minutos. Vinte e cinco minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. Atenção. Brasil parte pro ataque. Quero ver. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Perde a bola. Perde a chance do contra-ataque. Danilo com a bola. Bola cruzada pro Neymar. Cortou o cruzamento. Só parcialmente. Segue o lance. Boa interceptação. Leu bem o lance. E o time vem na ação ofensiva buscando o gol do empate no final. Som. Defendeu. Olha a sobra. Oportunidade desperdiçada. Oh, meu pai. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Neymar. Chegada boa. Desarma o escanteio marcado. Atenção. Vem a alteração. Cobrou na área. Tava ligado pra afastar o escanteio. Esse é Fred. Com ela, Casemiro. Que chance. Pra matar o jogo. Atenção. Rebote. Salva a defesa. Caio. E essa é pra comemorar como o gol, Vilani. Salvou o time. Rafinha. Bola viaja pra área. Arbitragem na ponta, o centro do campo. Fim de jogo. O momento é pra comemorar a classificação. Adorado. Que desesperado. Ah, pita a arbitragem. Vamos lá. Fim de jogo. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti